Agora nós vamos mostrar o lançamento do livro de Eloísa Monjardim, uma das artistas mais consagradas do nosso estado, que lançou o seu livro, onde ela pinta a história dos seus 60 anos. Para comemorar os 60 anos de carreira da maior personalidade capixaba no segmento de artes plásticas, Eloísa Monjardim lança o seu livro aqui no cerimonial Itamaraty. Foi o que eu mais queria, em dois anos de trabalho, para organizar este livro. E contei ainda com a colaboração de várias pessoas, vários técnicos em arte, comunicação impressa, a Hilda Castro e tantas outras pessoas que me ajudaram e me emprestaram, inclusive obras para trazer aqui para fazer o evento, porque eu não tinha tantas assim, para fazer um marco dessas várias etapas do meu trabalho. Além do lançamento do livro, há também uma obra beneficente, que você também está ajudando uma instituição, não é mesmo? Sim, toda a venda do livro será revestida para a FEC, que é a Fundação de Combate ao Câncer, né? E é um prazer imenso que eu colaboro, principalmente estar perto do Natal, inclusive vários amigos estão comprando para dar de presente de Natal também, ajuda também. Carlos Magno foi professor de Heloísa, é um artista plástico do Rio de Janeiro e veio especialmente para a comemoração dos 60 anos de carreira e também o lançamento desse livro. O que falar do trabalho de Heloísa Monjardim? Bem, celebrar a Heloísa é sempre uma festa, é uma felicidade. A Heloísa sempre trabalhou essa coisa da liberdade, essa coisa da luz, da cor, que sempre foi muito importante. A Heloísa é uma pintora com muito valor, com muito talento, e que descobriu muito cedo que a vida é um banquete e ela nunca quis morrer de fome. Um brinde a Heloísa, parabéns! É uma grata satisfação estar aqui, podendo participar desse momento histórico na vida da Heloísa. Albino Simões, junto com a comunicação impressa, participou da criação e toda a diagramação do livro de Heloísa Monjardim. Albino, o que falar desse lançamento de hoje e do conteúdo que se encontra no livro? Então, é um prazer estar aqui nesse evento, junto com a Heloísa. Foi muito importante para a gente que nós temos uma empresa que já está no mercado há 19 anos, e a gente tentou produzir algo que realmente trouxesse esse colorido, essa expressão que ela traz. Porque, na verdade, o que acontece? O livro foi criado, mas se você perceber, as próprias gravuras, elas gritam, né? O trabalho da Heloísa é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito forte. E não tinha como ficar diferente. Assim, a gente tem um trabalho hoje que é muito bacana, muito bonito, através desse trabalho importante que a Heloísa também produziu. E o livro tem uma qualidade visual incrível. É por causa também do trabalho, da excelência das pinturas que a Heloísa faz? Com certeza, né? O trabalho da Heloísa é uma pessoa de renome no mercado, e a gente percebe todo o trabalho, todo o detalhe que ela tem. Acredito, eu que sou estudante de artes, no momento, assim, estou começando a cursar esse curso de artes, e aí a gente consegue começar a perceber, inclusive, assim, nas matérias que a gente vai estudando, a gente vê as pinceladas, na verdade, existe um pouco da história, a gente consegue começar a perceber detalhes de sombra, de luz, de textura. Eu acho que, de certa forma, a Heloísa consegue passar muito bem isso para o público dela. E o que você falaria, então, para quem está em casa, nos assistindo, e que está começando aí no ramo artístico, no ramo das artes plásticas? Pinta sempre. Não importa o que... a hora, o lugar. Se você gosta, pinta. Se não tiver a pintura, o trabalho constante, você não evolui. Pintar com a alma, com o coração. É... pintar. Parabéns, mais uma vez, a Heloísa Monjardim, pela artista que é e pelo que ela representa na cultura capixada. Pintar com a alma, com o coração. Pintar com a alma.